oi pessoal tudo bem bem vindos aqui a nossa perguntas e respostas hoje vamos responder ao nosso amigo tiago que fez uma pergunta sobre um cacau que ele comprou um cacau em pó de uma nota marca é um cacau que na embalagem está escrito 31,7 ele me perguntava que quer dizer esse 31,7 bom digamos que isso não é um cacau puro porque normalmente se não o cacau puro vai de 10 doses a um 22,24 esse 31,7 na verdade indica quantidade de cacau total dentro da embalagem o resto infelizmente é açúcar ou seja tem quase um 68,6 por cento de açúcar digamos que não é um cacau que aconselho de comprar pelo menos para fazer sorvete porque a maioria deles é açúcar e estamos pagando açúcar muito caro quando usamos um tipo de cacau aconselho usar um cacau puro repito um 10 doses um 22,24 então essa é a resposta para nosso amigo tiago nos vemos na próxima resposta tchau gente